Bom dia, a aula de hoje é sobre matemática financeira. Bom dia, matemática financeira é um assunto que, inexplicavelmente, não costuma ser ensinado no ensino médio. Então a gente chega no Brasil, essa situação absurda de um aluno com 11 anos de matemática, 8 no fundamental e 3 no médio. O aluno tem 11 anos de matemática e ao final do ensino médio ele entra para a universidade e ele não é capaz de decidir racionalmente entre uma compra-vista com desconto e uma compra-prazo. Ao mesmo tempo ele aprendeu a fazer contas com matrizes, aprendeu que são números complexos e é incapaz de decidir racionalmente entre uma compra-vista e uma compra-prazo. Isso é, na minha opinião, uma maluquice total. Matemática financeira pode e deve ser ensinada no ensino médio e a hora adequada é exatamente ligada a progressões geométricas. Portanto, na primeira ou na segunda série, dependendo do currículo de cada escola. Bem, a operação básica da matemática financeira é a operação de empréstimo. Alguém que tem um certo capital, digamos, 200 reais, empresta esse capital a alguém por um certo prazo. Digamos, dois meses. Depois desses dois meses, a pessoa que tomou o empréstimo vai pagar o empréstimo, vai devolver os 200 reais que tomou emprestado e vai pagar algo mais como uma espécie de remuneração pelo empréstimo do dinheiro. Vai pagar, digamos, 240 reais. A quantia emprestada, 200 reais, a gente chama de principal. A quantia paga, a gente chama de montante. Também podemos chamar o principal de capital inicial, que é o valor inicial da dívida. E chamar o montante de valor do capital final, que é o valor da dívida ao final do período de empréstimo. A diferença entre os dois, montante menos principal, é o que a gente chama de juros. Algumas pessoas utilizam essa palavra sempre no plural e falam juros. No nosso exemplozinho, os juros aqui são de 240 menos 240 reais. O que a gente chama de taxa de juros, taxa de juros é representada pela letra I, sempre. Por que I? Porque, juro, em espanhol, em francês, em inglês, juro, começa pela letra I. Alemão eu não sei, porque eu não... Eu, alemão, confesso que não é uma língua que eu domine. Em espanhol, juro, é interesse. Em francês, é um terreno. Em inglês, interesse. É o negócio, Z e N. Z e N. N e N. Z e N. Horrível, parece nome de adoção. Horrível, horrível. É um bonito nome traduçante. Cuidado, então, para não traduzir interesting bank por banco interessante. Simplesmente um banco comercial. Ou traduzir direto interesse por interesse. É juro, não é? É juro. O que a gente chama de taxa de juros é a razão entre o juro e o principal. No caso aqui do nosso exemplo, a nossa taxa de juros é 40 sobre 200. 0,20, 20 centésimos, 20%. Sempre que determinamos uma taxa de juros, indicamos do lado o prazo da operação. Dois meses. Taxa de juros é de 20% ao bimestre. albimestre. Certo? As coisas são mais interessantes quando as operações de empréstimo são renovadas. Por exemplo, vamos considerar a seguinte situação. De um empréstimo de R$ 100,00 a juros de 10% ao mês Passado um mês, a dívida será os R$ 100,00 iniciais acrescidos os juros. Os juros são determinados multiplicando a taxa de juros pelo principal. Então os juros vão ser 10% de R$ 100,00. Na R$ 10,00 de R$ 100,00, R$ 10,00. E os juros sendo 10%, o montante vai para R$ 110,00. Aí a operação de empréstimo é renovada, é prorrogada por mais um mês. Passado mais um mês, a quanto monta a dívida? Bem, no segundo mês a dívida era de R$ 110,00. Os juros sendo ainda de 10% ao mês, os juros agora relativos ao segundo mês serão de R$ 11,00. O que elevará a dívida para R$ 12,1. Passado mais um mês, os juros serão 10% da dívida, R$ 12,1, que fará um montante de R$ 133,1. Esses juros assim calculados são chamados de compostos. O que caracteriza os juros compostos é o fato de, em cada período, os juros serem determinados, aplicando-se a taxa ao montante do início do período. do sexto? Existem outros juros chamados de juros simples. como eu sou a favor de colocar as coisas no contexto devido em que elas aparecem na vida real, eu sempre que apresento a ideia de juros simples, eu apresento da seguinte maneira. Havia um reino encantado, onde havia um velho, cheio da grana, um príncipe, muito elegante, muito bonito e duro. E aí o príncipe foi para o velho e pediu um empréstimo ao velho. Pediu um empréstimo de R$ 100,00. E combinaram juros de 10% ao mês. Passado um mês, o príncipe foi lá e o velho disse, muito bem, veio me pagar os quantos que o senhor me deram? R$ 110,00. E o príncipe diz, não, não posso pagar os R$ 110,00 porque não tenho dinheiro. Nesse exato momento, quando o velho vai ter um ataque, surge uma fada encantada e a fada joga um pouco de pó de pirlim-pim-pim no velho. E aí o velho vira para o príncipe e diz, não, tudo bem, seu príncipe, nós prorrogamos um empréstimo por mais um mês. Mesmas condições, juros de 10%. Mas como eu estou me sentindo muito bondoso, eu não vou lhe cobrar os juros de 10% sobre os R$ 110,00 que o senhor me deve agora. Vou cobrar os juros só sobre os R$ 100,00 que o senhor me devia no mês passado. O príncipe acha ótimo, não? Passa mais um mês, o príncipe vai lá, o velho está lá esfregando as mãos, não, vem me pagar os quantos que ele devia mesmo, hein? R$ 120,00. Vem me pagar os R$ 120,00 que me devia. O príncipe diz, não, não, vem porque não tem dinheiro. Aí, quando o velho vai dar um ataque, surge a fada encantada e a fada joga pó de pin-pim-pim no velho. A nossa fada trabalha com doses crescentes de pó de pin-pim-pim-pim. Ela agora, ela bota uma dose dupla de pó de pin-pim-pim-pim no velho. Porque se ela pusesse uma dose simples, o que o velho provavelmente proporia? que os juros corressem não sobre os R$ 120,00 devidos atualmente, e sim sobre os R$ 110,00 passados. Mas, com uma dose é dupla, o velho propõe que os juros corram só sobre os R$ 100,00 iniciais. O príncipe acha ótimo. Quando ele chega, o príncipe volta daqui a um mês, qual é a dívida do príncipe? R$ 130,00. R$ 130,00. Mas aí o príncipe havia ganho uma loteria, pagou o velho, e assim foram pedidos para sempre. Certo? O contexto adequado a juros simples é exatamente esse. Conto de fada. Na vida real, isso não existe. Por que que, se você está me devendo R$ 120,00, eu vou lhe cobrar juros sobre R$ 100,00, e não sobre R$ 120,00 que você me deve? Uma coisa lastimável que se faz no ensino no Brasil, é que no ensino fundamental, no meu tempo, era no terceiro ginásio que corresponderia hoje à sétima série. Hoje, nem sei mais. Acho que é na sexta, hoje em dia. Ainda é na sétima? Ainda é na sétima. Hã? É na sexta. Pois é. Eu sei que hoje em dia é na sexta. Quer dizer, se sabia, eu não tinha muita certeza não. mas ensina-se juros simples. Isso é extremamente nocivo. Isso é extremamente nocivo porque, primeiro, isso realmente não serve para nada. E, segundo, isso além de não servir para nada, isso cria no aluno a falsa ilusão de que ele aprendeu a fazer esses cálculos financeiros. E ele se torna vítima fácil, não é? Para espertalhões, não é? Para pessoas que praticam a fina arte de afastar os tolos do seu dinheiro. Não é? A ensinar apenas juros simples, é melhor não ensinar. Assim, pelo menos, você não cria no aluno a falsa impressão de que ele entende daquilo, não é? É melhor não saber do que saber errado, não é? Quem não sabe e tem consciência que não sabe, sempre pode procurar um especialista, não é? Agora, quem pensa que sabe, aí não tem jeito, não é? Certo? Feito certos autores de livros didáticos, né, que pensam que sabem, aí não tem jeito, não é? Bom, desnecessário é perguntar se há algum problema de vida real, os juros são compostos ou simples. Os juros são compostos, já. Qual é a fórmula básica de juros compostos? Qual é a dívida numa época qualquer, digamos, na época N mais 1? é a dívida na época anterior, REN, mais os juros. e os juros são obtidos aplicando-se a taxa à dívida na época anterior. Isso mostra que cada valor da dívida é o valor anterior multiplicado por 1 mais I. ou seja, esses valores da dívida que época a época formam uma progressão geométrica. Sabem que PG é uma coisa muito carioca? Em São Paulo, o problema é muito difícil, não é costume essa abreviatura PG, PA. é uma progressão geométrica de razão 1 mais I. Portanto, a fórmula básica, ou seja, progressão geométrica, não é? Progressão geométrica você acha cada termo multiplicando o anterior pela razão, certo? Você avança um termo multiplicando pela razão. Como é que você avança dois termos, então? Multiplicando pela razão duas vezes. Como é que você avança três termos? multiplicando pela razão três vezes. Como é que a partir do C0 você obtém o CN? Aí você tem que avançar em N termos, não é? Então multiplica pela razão N vezes. Então esta é a fórmula básica da matemática financeira. O valor da dívida na época N é o valor inicial da dívida multiplicado por 1 mais I levado a isso. Voltando a falar sobre os malefícios do ensino de juros simples. É o ensino de juros simples que faz com que o aluno acredite firmemente que juros de 10% ao mês dariam em dois meses juros de 20%. Isso é verdade, né? Nesse fictício regime de juros simples. Mas isso não é verdade na vida real, certo? Juros de 10% ao mês dão em dois meses juros de quanto? 21%. 21%. Dão em três meses não juros de 30% como pensam os mais ingênuos. Dão em três meses juros de 33,1%. qual é o montante produzido por um principal de 500 reais a juros de 2% ao mês em um ano? Para a resolução de problemas a gente adota a seguinte norma de bom senso. As taxas comandam as unidades de tempo. Nós já vimos que não é tão simples assim converter taxas, não é? 10% ao mês não dá em dois meses 20%, né? Dá uma coisa mais esquisita, certo? Já conversamos de tempos. Um ano são 12 meses, né? Isso a gente faz brincando. Então a regra de bom senso é deixar que as taxas comandem as unidades de tempo. Como a nossa taxa aí está referida ao mês, nossa unidade de tempo é um mês. Então é só aplicar a fórmula, né? CN igual a C0 mais Iberna do Índia. Qual é o capital inicial? 500. Qual é a taxa de juros? 2%, 2 centésimos. E como a unidade de tempo é um mês, um ano corresponde a 12 meses. Isso aqui fazendo as contas 634,12. 634,12. 634,12. 734,12. 734,12. 834,12. 934,12. 934,12. 934,12. aprende juros simples, provavelmente chegaria outra resposta aí. Uma pessoa que impropriamente aprendeu juros simples na sexta série raciocina erroneamente que 12% ao mês dariam em um ano 24% e 24% de 500 dá 120. Encontraria para a montanha de 620, certo? E não 634. Eu nem gosto muito de começar por esse problema. Não vejo muito jeito de evitá-lo, mas eu não gosto muito de começar por esse problema porque pode criar no aluno uma falsa impressão, uma falsa expectativa que a gente aprende matemática financeira para ficar fazendo esses cálculos bancários aí, certo? Cálculos esses que, na realidade, a gente nem faz mais, né? Porque a gente já recebe as boletas prontinhas com tudo calculado, etc. Na realidade, a finalidade da gente estudar matemática financeira é para a tomada de decisão, certo? Para a gente poder decidir entre alternativas, tanto de financiamento quanto de investimento, certo? Mas aqui eu tenho horror a esse problema que eu acabo de resolver aí, porque ele esconde, né, o objeto do estudo da matemática financeira. Só que, para a gente poder fazer problemas realmente úteis de matemática financeira, é preciso que a gente entenda certas coisas. Eu sempre, quando eu vou começar a matemática financeira mesmo, eu sempre escolho um aluno e digo que eu estou querendo dar um presente a ele e peço que ele escolha se ele prefere receber 10 reais ou 50 reais. Inapelavelmente, o que os alunos escolhem? 50 reais. E aí eu digo para a vítima, tudo bem, está combinado. Eu acho que você decidiu mal. Porque se você tivesse escolhido 10 reais, eu lhe daria os 10 reais agora. Tenho até aqui uma nota de 10 reais prontinha para te dar. Você tendo escolhido 50, eu não vou poder lhe dar agora. A falar a verdade, se você escolher 50, eu vou lhe dar os 50 daqui a 10 anos, tá? Daqui a 10 anos você me procura que eu vou lhe dar os 50. É claro que o aluno não fez um mau negócio, né? Certo? Ele certamente, ele aproveitaria mais 10 reais agora do que 50 daqui a 10 anos. Para que a gente possa fazer alguma coisa útil em matemática financeira, é preciso que se entenda que o valor de uma quantia não depende não depende apenas da quantia. Depende também da época a qual a quantia está referida. Na mesma data, não há dúvida que é melhor receber 50 do que receber 10. É melhor pagar 10 do que pagar 50. Mas em datas diferentes, isso não é tão óbvio assim, certo? O que é melhor? 10 reais agora ou 15 daqui a 3 meses? Já não é tão óbvio, certo? De modo que eu sempre digo também aos meus alunos que matemática financeira encarada como como deve ser encarada a matemática financeira, ou seja, tomada de decisão, matemática financeira é uma matéria extremamente simples. Porque no fundo só há um problema de matemática financeira. O único problema de matemática financeira que existe é deslocar quantias no tempo. Porque se você tem as quantias todas com seus valores referidos à mesma data, a tomada de decisão é óbvia. Na mesma data é melhor pagar 10 ou pagar 50? Pagar 10. É melhor receber 10 ou receber 50? Receber 50. Então, apenas um único problema de matemática financeira no mundo que é deslocar quantias no tempo. Qual é a fórmula que desloca quantias no tempo? É exatamente esta que é que está. O que esta fórmula diz é que o que hoje vale C0 valerá daqui a N períodos de tempo Cn, ou seja, C0 que multiplica o mais E elevado a N. Ou seja, como é que você leva um valor do presente para o futuro? Você leva um valor do presente para o futuro multiplicando o valor por um mais E elevado a N. O que hoje vale C0 valerá daqui a N períodos de tempo C0 que multiplica o mais E elevado a N. Você leva um valor para o futuro multiplicando por um mais E elevado a N. Se você leva para o futuro multiplicando por um mais E elevado a N, como é que você traz o valor do futuro para o presente? Dividindo por um mais E elevado a N. aqui está, então, a essência da matemática financeira. Leva-se um valor para o futuro multiplicando-o por um mais E elevado a N. Traz-se do futuro para o presente dividindo-o por um mais E elevado a N. agora nós podemos fazer um problema de matemática financeira. com o mais E elevado a N. Suponha o dinheiro valendo 5% ao mês. Bom, qual o significado dessa frase? Significa que eu julgo indiferente, é indiferente para mim, pagar R$100 agora ou pagar R$105 daqui a um mês. Para mim, tanto faz. Como eu chego a uma conclusão dessas? É que provavelmente eu devo ter competência para fazer um dinheiro na minha mão, render 5% ao mês. Então, se eu tenho R$100 na minha mão, eu consigo transformar esses R$100 em R$105 daqui a um mês. Logo, para mim é completamente indiferente, tendo que efetuar um pagamento, pagar R$100 agora ou guardar esse dinheiro por um mês, transformar ele em R$105 e pagar R$105 daqui a um mês. Suponha, então, o dinheiro valendo 5% ao mês. Qual é a melhor alternativa? Para o comprador. A visto com 10% de desconto. pagamento um mês após a compra. com 5% de desconto. pagamento em 3 vezes. sem juros. pagamento em 3 vezes sem juros, sendo o primeiro pagamento no ato da compra, o segundo 30 dias após a compra, e o terceiro, 60 dias após a compra. Interessante que situações dessas são extremamente comuns na vida real e as pessoas decidem isso de modo inteiramente emocional. emocional. Não decidem de modo racional. Aliás, a minha experiência diz até que o processo de decisão é uma coisa muito ligada ao sexo. Homens e mulheres costumam tomar decisões emocionais opostas. as mulheres, em geral, não resistem a um pagamento em parcelas, porque é uma oportunidade de voltar à loja, ver as novidades. E assim... Interessante que quando eu comento isso, as mulheres ficam furiosas comigo. Mas eu também estou criticando os homens, os homens também não decidem de modo racional. Estou apenas dizendo que ambos decidem de modo emocional e de maneiras diferentes. Mas ambos decidem emocionalmente. Mas só as mulheres, em geral, ficam furiosas comigo. Eu sempre exijo dos meus alunos que façam um desejo. Desenho. Façam um desenho. Vou desenhar aqui as três alternativas de pagamento. Eu não disse qual era o preço do artigo. Mas isso não interessa, né? Se um processo é melhor para comprar um carro, também é para comprar uma televisão. De modo que eu vou arbitrar o valor, né? Arbitra o valor em 120, 90, 30. É, não vai arbitrar em 100, porque quando você for dividir ali na letra C, é um masoquismo puro, né? Ficar trabalhando com dízimas periódicas. 300. Né? 300. 300. 120, tá bom? 120, tá bom? Na primeira alternativa, quando o preço igual a 120, o pagamento é à vista, chamar a data da compra de época zero. Por que que eu insisto em fazer o desenho? O tipo de erro mais comum dos alunos nesses problemas de matemática financeira é na numeração dos tempos. É extremamente comum o aluno resolver metade do problema com uma numeração de tempos e metade do problema com outra numeração de tempos. E aí erra todos, né? Erra absolutamente todos os problemas. Se você olha pra compra à vista, é super natural você chamar a data da compra à vista de época zero, né? Se você olha pras três prestações, é super natural chamar a data da primeira prestação de data 1, né? Só que essas duas coisas são incompatíveis, porque a primeira prestação da alternativa C é na mesma época que a compra à vista, certo? Da alternativa A. Então, você não pode chamar a mesma data ao mesmo tempo de zero e 1, né? Então, é essencial fazer o desenho pra evitar esse tipo de erro, que é extremamente comum. Se o preço é 120, com 10% de desconto, 10% de 120 dá 12, 120 menos 12, 108. O cara aqui paga 108. Na alternativa B, ele paga um mês após a compra. Ele paga aqui, mas paga com 5% de desconto. 5% de 120, 6. Então, ele paga 114. Na alternativa C, ele paga na época zero, na época um, né? Minha unidade de tempo aqui, evidentemente, é um mês, e na época dois. Sem juros, né? E sem desconto, né? Então, ele paga 120 em três iguais? 40, 40, 40. Qual é a alternativa que você preferiria? Eu diria que, sem fazer as contas, os homens optariam por A e as mulheres por C. Né? Né? É ou não é? É. É assim. É. Os homens optam por A e as mulheres por C, sem fazer as contas. Né? Nem os homens estão agindo racionalmente, nem as mulheres estão agindo racionalmente. Estão agindo emocionalmente. Bom, esse problema é um problema super interessante, porque, na realidade, quem resolve esse problema é resolver qualquer problema de matemática financeira, né? Porque é só um problema que é deslocar quantias no tempo. Como é que eu resolvo esse problema? Eu elejo uma data de comparação, data essa que é chamada de data focal. E converto os valores para essa data focal. Qual é a data que preferem? Zero. Então, zero é minha data focal. O valor da alternativa A já está na data zero, 108. O valor da alternativa B, para levá-lo para a data zero, eu tenho que trazê-lo um tempo, né? Uma unidade de tempo para trás. Como é que eu levo um valor para o futuro? Multiplicando por 1 mais i elevado a n. Como é que eu trago do futuro para trás? Dividindo. Então, eu tenho que retroceder uma unidade de tempo. Então, eu divido por 1 mais i elevado a 1. Isso aqui dá... Posso acreditar? Posso. 108. Isso. E na alternativa C, esses 40 já estão na data certa. Esses 40 devem retroceder uma unidade de tempo. E esses 40 devem retroceder duas unidades de tempo. Quanto é do? Isso é o nosso ponto? Isso é o nosso ponto. 114, 38. 114, 38. 116, 38. Chocante, não é? Chocante o fato que a alternativa C é muito ruim É muito ruim Qual é a melhor alternativa? A A é a melhor Que prova que os homens são sortudos, não é? Os homens têm sorte Decidem irracionalmente e acertam Fala Você vai fazer quanto é ela, não sou eu? Não, se eu estou com calculadora Estou com calculadora para resolver esses problemas Porque senão, como é que eu vou calcular essas potências? Se eu estou com calculadora A data focal é completamente diferente Se a gente está no braço Aí é melhor levar as coisas para o futuro Porque afinal de contas é mais fácil Multiplicar do que dividir, não é? Se eu estou na mão Sem calculadora Eu até levaria tudo para a data 2, não é? Porque afinal de contas é menos penoso Multiplicar por 1,05 Do que dividir por 1,05 Um truque que a gente usa em aula Com Alunos que não têm calculadora É usar sempre taxa de 25% Porque aí 1 mais i dá 1,25 E aí 1 sobre 1 mais i Dá 0,8 Então 1 sobre 1 mais i ao quadrado Dá 0,8 ao quadrado Dá 0,64 Dá para fazer de cabeça Se alunos estão sem calculadora A gente não quer sacrificá-los A gente usa sempre taxa de 25% Sim, mas Também acho, mas Mas há concursos em que se proíbe o uso de calculadora Não Eu estou com você, Paulo Celso Claro, não Estou sempre com você A respeito da calculadora Dizem que o maior orgulho que pode ter um professor É ver seus ex-alunos O maior orgulho que eu tenho na vida É que Paulo Celso foi meu aluno Verdade Mas E o Wagner também Eu vou fazer referência a isso na minha aula Mas A respeito da calculadora Essa é uma ocasião Em que a gente tem uma oportunidade Real E Significativa de usar a calculadora Boa parte do uso que a gente faz de calculadora Na vida cotidiana É para isso Por que as pessoas têm calculadora? Por que todo camelô tem uma calculadora? Fazer conta E conta ligada à situação de compra, venda, decisão Então essa eu acho uma oportunidade Extremamente importante de fazer atividade com calculadora Se você vai estar preparando seus alunos para concurso Tudo bem Faça algumas atividades sem calculadora Mas Mas é Uma perda de uma oportunidade extremamente valiosa Não utilizar a calculadora nesse contexto Porque é assim que as pessoas usam a calculadora Na sua vida cotidiana Para resolver situações desse tipo Então a gente tem a oportunidade de mostrar que Uma calculadora que hoje em dia é acessível a todo mundo Não é mais a situação que a gente tinha alguns anos atrás De que você precisava ter recursos para ter calculadora Hoje não é assim A calculadora não custa mais caro que os outros materiais escolares Que o aluno traz A calculadora hoje em dia é mais barata Se for viado com compasso Ou certamente muito mais barato que qualquer livro de idade Então não tem nenhuma razão Para a calculadora não ser utilizada em sala de aula Eu queria fazer só uma observação Que é exatamente uma observação não matemática É que o professor Morgado olhou o problema Do ponto de vista frio e objetivo da matemática Mas as pessoas nem sempre podem Ter a capacidade de tomar a decisão Que é mais conveniente do ponto de vista matemático A pessoa pode não ter os 108 reais no momento Esse aqui é o pronto Então ele aceita essa pessoa Isso sem falar do ponto de vista hedonístico Do ponto de vista que você mencionou Que é característicamente feminino E até um certo ponto você está certo Que é a vantagem de ir várias vezes lá ao shopping Se for um shopping agradável Mas o ponto que eu quero salientar É que a pessoa às vezes Muito frequentemente Se submete a um tratamento Que é prejudicial do ponto de vista financeiro Porque não tem outra alternativa Ele precisa daquele objeto Não tem os 108 reais Então é obrigado a comprar a prazo Claro que o pressuposto Desse problema de tomar decisão É que a pessoa possa Optar pelas alternativas oferecidas Se eu realmente não tenho 108 reais agora A alternativa não existe para mim Certo Não posso levar em consideração Uma análise A alternativa A Ela não é acessível A minha pessoa Mas se eu sei que eu não vou ter 114 daqui a um mês A alternativa B também não é acessível Certo Então tem que ir na cena Não é acessível Hã? A minha Que é professora de matemática financeira Mas em geral se esquece disso Compra tudo parcelando em várias vezes E depois deixa que eu me lembre de pagar as prelações Bom Eu acho esse problema daqui Um problema fantástico No sentido que Toda matemática financeira está aí Certo? Absolutamente toda Não? Obrigado São extremamente comuns, na vida real, o que a gente chama, tecnicamente, de séries uniformes. Uma série é uma lista de quantias referidas a épocas diversas. Quando você compra uma geladeira, um eletrodoméstico à prestação, as suas prestações, construem uma série, porque são várias quantias, os valores das prestações, cada uma referida a uma época diferente da outra, certo? São as datas de vencimento. Séries uniformes são aquelas em que as quantias, que são popularmente chamadas de pagamentos, ou eventualmente de prestações, mas o nome técnico mesmo é pagamento, as quantias são todas iguais. E o intervalo de tempo entre quantias excessivas também é fixo, certo? No caso de que você compre uma geladeira aí numa loja, não, no Ponto Frio, que já patrocinou a Olimpíada Carioca de Matemática. No Ponto Frio. Então, você compra no Ponto Frio Bonzão, que já colaborou com a Olimpíada Estadual do Rio de Janeiro de Matemática. E, aliás, tem um excelente site na internet, onde você pode comprar as coisas na internet. Ponto Frio, que não só tem serviços eficientes, como tem serviços relevantes prestados à Matemática Brasileira, patrocinando a Olimpíada Estadual do Rio de Janeiro. Mas, dizia eu, quando você compra uma geladeira no Ponto Frio, as suas prestações são mensais, não é? E são, em geral, são iguais. Então, você tem uma série uniforme, não é? O intervalo entre as prestações é sempre o mesmo, é mês, e as prestações são iguais. Para séries uniformes, eu vou usar a seguinte nomenclatura. E, evidentemente, a taxa de juros, certo? Vou chamar de N o número de pagamentos. Número de pagamentos. E vou chamar de P o valor dos pagamentos. Só que são N pagamentos. É interessante a gente ter uma fórmula que nos dê o valor dessa série em alguma data, certo? Para a gente não ter que transportar quantia a quantia, certo? Que daria um trabalho enorme. Em geral, a gente coloca, a gente trabalha com essa data aqui, que é um tempo, uma unidade de tempo, antes do primeiro pagamento. O valor da série aqui é o que a gente chama de A. A gente chama de A. Obrigado. Quanto vale o A da série? Lembra que os pagamentos são todos iguais a P. Para achar o A, vamos levar para essa data pagamento a pagamento. Esse primeiro pagamento tem que retroceder quantas unidades de tempo? Uma. Então divido o O por 1 mais I. O segundo pagamento tem que retroceder duas unidades. Bom, já perceberam que se forma uma progressão geométrica, não é? O último pagamento, que é o enésimo pagamento, tem que retroceder N unidades de tempo. É uma progressão geométrica. A razão é 1 sobre o mais I, não é? Fazendo as contas aqui no denominador, 1 mais I vezes 1 dá 1 mais I. 1 mais I vezes 1 sobre 1 mais I dá 1. Então aqui no denominador, nós vamos ficar com 1 mais I menos 1. 1 mais I menos 1, I. I. E aqui vou apenas mudar a anotação. Vou escrever, em vez de 1 sobre o mais I elevado a N, vou escrever com mais I elevado a menos N. Esses casos vão ser feitos com calculadora. Com calculadora, é melhor realmente calcular 1 sobre o mais I elevado a menos N do que 1 sobre o mais I elevado a N, certo? Então essa é a fórmula básica das séries uniformes. Naturalmente, alguns me perguntarão, qual é a necessidade? O que essa data que eu elegi aqui tem de especial? Por que essa data e não uma outra? Nessa data daí, a fórmula resultante final é bonitinha, né? Simplesinha, fácil de guardar. Haveria outra data bonitinha também? Haveria. A data do último pagamento da série também é uma data bonitinha. Resulta numa fórmula também simpática. Todas as outras datas resultam em fórmulas mais complicadas, mais difíceis de decorar, certo? Na realidade, o que a gente precisa é de uma fórmula que dê o valor da série em alguma época, né? Então essa daqui funciona às mil maravilhas. Por exemplo, Uma geladeira Custa A vista 900 reais E pode ser paga Em seis prestações Mensais iguais Vencendo a primeira Dois meses após a compra Os juros São de 4% ao mês Determine O valor da prestação Dois meses após a compra O valor da Dois meses após a compra 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 O desenho continua sendo essencial. As duas formas de pagamento são à vista 900 ou 6 prestações. Agora cuidado, a primeira prestação aí seria paga dois meses após a compra. Seis prestações. Os juros são de 4% ao mês. Quero o valor da prestação. Se a loja vende por um processo ou por outro é porque para a loja esses esquemas de pagamento são equivalentes. Se eles são equivalentes convertidos para a mesma data eles são iguais, certo? Então vamos eleger uma data aí e converter os valores para essa data. Agora, nesses problemas de série nós já fizemos a eleição da data boa para fazer as contas. Qual é a data boa quando temos um problema de série uniforme? É sempre um tempo antes do primeiro pagamento porque nós temos uma fórmula prontinha que dá o valor da série. Ou seja, a data boa agora é a data 1. Levando esses 900 para a data 1 obtemos 900 que multiplicam mais i. Porque ele tem que avançar um período de tempo. E aqui, trazendo para a data 1 esta série eu estou achando o valor da série um tempo antes do primeiro pagamento da série. O valor da série um tempo antes do primeiro pagamento é o a da série. Nós temos uma fórmula prontinha aqui para a determinação do a. Então é igual a p 1 menos 1 mais i elevado a menos n sobre i. O n é o número de pagamentos são 6 pagamentos. Erro que os alunos cometem muito é não prestar atenção aqui o significado do n na fórmula. O n é o número de pagamentos. Isso aí por mais que você explique insista e repita se eu soltar um problema desse na turma sempre haverá alguns que vão aplicar a fórmula com n igual a 7. Erradamente. Porque não sei porquê porque por mais que você diga que n é o número de pagamentos o aluno imagina que é a data do último pagamento não sei lá porquê. Fazendo as contas a prestação p será 900 vezes 1,04 vezes 0,04 sobre 1 menos 1,04 elevado a menos 6. com o auxílio da calculadora 178,55 mamãe raciocinaria aí nesse problema assim eu vou pagar 6 prestações de 178,55 então eu vou pagar 6 vezes 178,55 eu vou pagar 1.071 reais se eu vou pagar 1.071 não 1.071 não 1.071 está certo vou pagar 1.071 reais como preço à vista era 900 eu vou pagar 171 de juros como ao longo de 7 meses 171 de juros por 7 meses dá 25 de juros ao mês ora 25 em relação a uma coisa que custa 900 faz a conta aí meu filho quanto é que dá 25 de 900 e dá 2,7 2,8 a aljura é de 2,8 por cento ao mês bom negócio filho compra prazo mamãe me diria isso claro na hora que eu fosse sair para efetuar a compra ela diria também juízo bom é claro que o raciocínio de mamãe está completamente perturbado não mas mas onde é que começa o erro do raciocínio de mamãe repito o raciocínio de mamãe você vai pagar meu filho 6 prestações de 178 55 você vai pagar 1.071 um preço à vista 900 você vai pagar 171 de juros 171 de juros ao longo desses 7 meses dá cerca de 25 por mês 25 de juros por mês sobre um negócio que valia 900 25 sobre 900 faz a conta aí meu filho 2,8 é os juros são de 2,8% claro que o raciocínio de mamãe está errado porque a gente sabe que os juros são de 4% certo mas onde é que começa o erro do raciocínio de mamãe o erro de mamãe está quando ela somou as prestações certo você não pode somar quantias de épocas diferentes porque 100 reais agora tem valor diferente de 100 reais daqui a um mês daqui a dois meses etc essa soma não tem nenhum sentido financeiro o erro começou quando ela somou as prestações o Brasil é um país engraçado nós temos um código de defesa do consumidor que obriga a publicação dos anúncios do total que vai ser pago ou seja da soma das prestações ou seja estimula-se estimula-se que o consumidor faça esses raciocínios erróneos obrigando a publicação do valor da soma das prestações o Brasil realmente é um país muito estranho certo eu vou encerrar mostrando a fórmula de equivalência de taxas nós vimos no início que 10% ao mês não dava em dois meses 20% dava 21% certo qual é a fórmula de equivalência de taxas por exemplo qual é a fórmula que dá a equivalência entre uma taxa mensal e uma taxa anual eu vou representar por izinho a taxa mensal vou representar por izão a taxa anual e vamos calcular o montante gerado em 12 meses por um principal igual a A se eu utilizar a taxa anual eu tenho que avançar quantos anos? 1 então multiplico por 1 mais i elevado a 1 se eu trabalhar com a taxa mensal eu tenho que avançar quantos meses? 12 então multiplico por 1 mais izinho elevado a 12 o A simplifica e a gente obtém que 1 mais izão igual a 1 mais izinho elevado a 12 essa é a fórmula que relaciona a taxa anual com a taxa mensal de modo geral a fórmula de equivalência de taxas diz que 1 mais izão é igual a 1 mais izinho elevado a 1 não? o N aí é a razão entre os períodos de tempo certo? no caso de ano para mês 12 se fosse por exemplo trimestre para mês o N seria 3 certo? alguma pergunta do Rio de Janeiro ou de fora? não? não então então morgado nós antes de encerrar a sessão agora da manhã o professor Jacó Palhos que é o responsável pelo Instituto do Milênio em Matemática que fornece recursos para esse nosso programa gostaria de dirigir a palavra a vocês aqui do Rio e a vocês de todos os estados o professor ela vai falar alguma coisa também bom para todos nós que estamos participando dessas atividades é uma satisfação muito grande receber aqui o professor Jacó Palhos que tem sido uma pessoa que dá apoio irrestrito e incondicional a todas as ações do INPA no que diz respeito ao ensino da matemática em todos os seus níveis e é uma forma de trazê-lo aqui para dizer algumas palavras é uma forma singela de expressar ele o nosso agradecimento pela sua incrível e notável ajuda em todas as nossas ações professor Palhos Muito obrigado Elas de fato eu gostaria de falar para os dez centros que estão em rede neste momento com este curso de aperfeiçoamento de professores do ensino médio isso é uma atividade do Instituto do Milênio um braço que eu chamo de social direto dada a importância que vocês todos tem para a sociedade brasileira em termos de ensino da matemática e de ciências em geral sem o que sem um bom ensino nós não vamos muito longe não dá para progredir muito se não tivermos uma ótima base e vocês estão no centro dessa dessa formação de novos recursos humanos agora quando eu disse outro dia aqui ontem ontem começaram ontem esse programa vem sendo desenvolvido há mais de dez anos sob a liderança do professor Elon Lima com toda a equipe que está aqui presente Paulo César Morgado Wagner deixei de mencionar alguém não e os colegas que estão estão nos outros nove centros que estão em rede conosco são a videoconferência vocês vão interagir com ou já estão interagindo com eles é um total de mais de quinhentos professores do ensino médico então esses números começam a ter uma grandeza que é necessária não só de conteúdo mas também de quantidade o efeito certamente vai ser muito importante nós vamos repetir essas essas atividades esses cursos e além disso nós esperamos que vocês continuem em contato conosco com a equipe para bem além para falar um português harmoniano para bem além desta semana e então quero retribuindo as palavras do Hernan quero dizer que todo o apoio que eu possa dar continuará sendo dado com o entusiasmo crescente dado a excelência dessa atividade outro dia eu cheguei a academia de ciências brasileira na sede e fui eu cheguei às 12 horas eu não eu tinha estado aqui no ímpar à frente de atividades da comemoração dos 50 anos da nossa instituição e cheguei ao meio dia mais ou menos lá então não pude comparecer participar de uma atividade que ocorria lá sobre o ensino de ciências mas quando eu cheguei foi uma sensação fantástica eu fui cercado por colegas acadêmicos dizendo olha falaram aqui do ímpar e a experiência que é esta atividade aqui e falaram muito do Alan Lima mas foi assim uns 10 foi o assunto daquele momento ali naquela manhã então isso dá uma ideia da repercussão crescente que esse projeto está tendo e nós sempre acreditamos nele ele está tomando dimensão nacional e vai ter um impacto muito grande eu tenho certeza disso além disso ele serve de piloto a ideia do ensino à distância que é misto e do outro lado tem colegas do Elano Paulo César do Morgado do Wagner compartilhando a experiência com os professores do ensino médio locais é um processo misto provavelmente este é a melhor maneira de fazer ensino à distância não adianta a gente produzir textos muito bem elaborados e pedir que as pessoas por si mesmo usufruam desses textos de maneira fria sem compartilhar desse ambiente que a gente encontra aqui e sob a orientação de colegas nossos de tutores então acho que tem esse aspecto também e eu insisto existe algo que se chama Instituto do Milênio que é o avanço global integrado da matemática brasileira e sua influência na região no caso América do Sul América Latina esse é um aspecto do milênio que é muito importante então eu queria que registrar eu tenho certeza do entusiasmo de vocês e da extraordinária equipe que tem levado a cabo esse programa muito obrigado voltamos então às 10h45 em ponto Obrigada 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 Obrigada